Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Renata Sorra Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 1969 Na novela da TV Tupi, Um Gosto Amargo de Festa, Vivendo Lúcia Já em 1970, Agora na Globo, interpretou Nívia, na novela Assim na Terra como no Céu Em 1971, viveu Malu, na novela Ocafona Também participou da novela Próxima Atração, como Madalena Já em 1972, interpretou Mariana, na novela O Primeiro Amor Também participou de um episódio da série Comédia Especial, como Ana Maria Em 1973, em 1973, viveu Lourdes, na novela Os Ossos do Barão Também interpretou Camila, na novela Cavalo de Aço Ainda participou de um episódio do programa Caso Especial, como Cláudia Já em 1974, interpretou Patrícia, na novela Corrida do Ouro Também voltou a participar do programa Caso Especial, em dois episódios diferentes Em 1976, viveu Carolina, na novela O Casarão Já em 1978, interpretou Selma, na novela Sinal de Alerta Em 1980, viveu Lúcia, na novela Chega Mais Já em 1981, interpretou Leonor, na novela Brilhante Em 1983, participou de um capítulo da primeira versão da novela Guerra dos Sexos, como Blanche Já em 1984, viveu Sofia, na novela Transas e Caretas Em 1985, interpretou Lana, na minissérie da TV Manchete, Tudo em Cima Já em 1986, de Volta a Globo, viveu Carolina, na novela Roda de Fogo Em 1988, interpretou Heleninha Reutemann, no clássico Vale Tudo Já em 1990, participou da minissérie A.E.I.O. Urca, como Olga Também viveu Mariana, na novela Rainha da Sucata Em 1992, interpretou Pilar, na novela Pedra sobre Pedra Já em 1993, participou de um episódio do programa Você Decide Em 1994, viveu Natália, na novela Pátria Minha Já em 1997, interpretou Zenilda, na novela A Indomada Em 1999, voltou a participar de um episódio do programa Você Decide Também participou de um episódio do programa O Belo e as Feras Ainda viveu Eva, em um capítulo da novela Andando nas Nuvens Depois, voltou a trama como Condessa Astrid Já em 2001, interpretou Natália, na novela Um Anjo Caiu do Céu Ainda na história, participou de um capítulo como Shirley Em 2002, participou de alguns capítulos da novela Desejos de Mulher, como Raquel Já em 2003, viveu Dora, em alguns capítulos da novela Celebridade Em 2004, interpretou a vilã Nazaré, na novela Senhora do Destino Já em 2006, viveu Teresa, na novela Páginas da Vida Em 2007, interpretou Célia, na novela Duas Caras Já em 2010, participou de um episódio da série A Grande Família, como Carminda Em 2011, viveu Daniele, na novela Fina Estampa Já em 2013, interpretou Leocádia, no remake da novela Saramandaia Em 2014, viveu Glaucia, na novela Geração Brasil Já em 2015, interpretou Eleonora, na novela A Regra do Jogo Em 2018, viveu Dulce, em alguns capítulos da novela Segundo Sol Já em 2019, participou de um episódio da série As Vilãs Que Amamos Em 2020, interpretou Marília, na série Diário de Um Confinado Também participou de um episódio do programa humorístico Zorra Agora em 2021, foi uma das protagonistas da série Filhas de Eva, como Estela E aí, qual dos trabalhos da Renata vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!